Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, beleza, porque é muito importante E se você não deixar o like, galerinha, aquele Teixeira de Ramura vai acabar explodindo Sério, ele fica vivo a base de chakra, então, de base de chakra e de like, galerinha Então, se você não deixar o like, aquilo vai acabar explodindo e é a nossa única chance de derrotar o Ikora, galera Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Calma, calma, Saru, tu tá esmagando, deixa eu levantar Vovô, aonde a gente vai deixar uma coisa tão grande como essa, sem ninguém ver, né, porque já viram, eu acho Me ajuda a carregar aqui, vai, anda, pra gente ir mais rápido É bom, ai, ai, meu Deus do céu, isso é muito pesado Vem cá, é por aqui, vem cá, que a gente tá quase chegando, vem cá Ai, meu Deus do céu, que negócio pesado, por que a gente foi escolher pegar isso? Ai, como é que a gente vai passar por aqui agora, hein? Vai, vovô, vai Meu Deus do céu, que negócio pesado, por que a gente trouxe pro negócio do Jutis, pro negócio dos Yugas? Porque vai ser uma coisa nova aqui, que eu fiz pra gente, ó Uma coisa nova? Já com a Tua Katsuki nova, tudo, eu decidi fazer uma base pra gente Uma base? Olha, tá vendo aqui? Nossa, que material é esse, vovô? Um material muito resistente, pode ser até resistente mais do que aquele material do Chubaco Sério? Abre a porta, abre a porta pra menininho, Saruto Tá aberta, vovô, pode vir É porque é o Chubaco concentrado, você entendeu? É tipo, tirado do material do Chubaco, tá, calma Eu acho que ficou um pouquinho grande, né, vovô, isso daqui Eu acho que ficou meio apertado Tá, eu vou ter que... Mas é o seguinte, a gente vai ter que aterrar isso aqui, tá? Meu Deus, deixa escondido aqui dentro? É, tá Deixa eu ver se lá fora dá pra ver alguma coisa Deixa eu ver também, acho que não dá É, dá pra ver um pouquinho, vovô, um pouquinho assim Só se a pessoa passar muito olhando, sabe, ó, só as vezes dá pra ver Mas eu acho que é tranquilo, o que você acha? Hum, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa Fica aí, Saruto, fica ali em cima Aqui em cima? É Tá, tô aqui Eu vou te falar, quando for já Você manda a chacra pra mim, tá? Tá bom, mas pra quê? Manda a chacra pra mim, daí Tá bom, vai, não vou discutir não, só vou mandar Tá, pera, calma, manda Mandou? Mandei, mandei, mandei Manda mais, manda mais, manda mais Isso, isso Isso Aí Agora só falta mais uma coisinha O que você... Meu Deus É sério que você fez isso? Sim Não tinha mais nenhuma solução, só enterrar o negócio Não, relaxa Substituição O que você vai fazer? Aí, agora troquei o material aqui embaixo Ah, entendi, vovô Caramba, a gente pode guardar aqui certinho e ninguém vai ver Sim E agora a única coisa é que, ó Aqui agora ninguém pode ver Porque aqui dentro é só pode entrar quem tem nosso sangue, entendeu? Já que tu tem um pouquinho de sangue meu Então quer dizer que tu pode entrar Então só eu e você pode entrar aqui, a minha mãe? É Só o sangue, não pode ter a célula Tipo, por exemplo, assim Se os etos tiverem umas células Não vai entrar Só o sangue, entendeu? Ah, tô entendendo, vovô Mas ainda bem que a gente conseguiu pegar isso Porque isso deve ter uma falta de poder muito grande, vovô Sim, sim Tem que tomar cuidado Tem que tomar muito cuidado pra ninguém descobrir esse lugar aqui, entendeu? Mas por que que você vê essa base toda resistente? É porque daí não vai vir gente quebrando, né, tudo Mas a gente só fez só pra guardar isso? Não A gente vai guardar vários objetos que a gente conseguir por aqui Entendeu? Ah, então Na sua frente a gente vai fazer uma passagem secreta lá pra baixo Ah, vovô Você tá ficando esperto, hein Isso mesmo Vamos lá Vamos fechar aqui pra ninguém entrar, né? Beleza Vovô, eu vou voltar pra casa agora, tá bom? Tá E eu ouvi que você tava fazendo umas missãozinha, né? Não, não Não tô fazendo missãozinha nenhuma, não Tem certeza? É Ai, meu pai, é muito desjudo Tá bom Tô fazendo missão pra pagar a sua casa que eu quebrei Ah, que bonitinho Você tá ficando hominho Você tá ficando mais hominho do que o seu pai já Não, não, não Sai com essa manhada daqui Ai, eu vou pra casa Sai, sai Tchau, vovô Tchau, Saruto Ai, meu Deus do céu Até parece que eu ia... Ah, meu avô Me diga do sério Mas, pera Eu tô sentindo uma pressão no ar Uma... Um chacara diferente O que tá acontecendo? Não, não pode ser Não pode ser Ai Não pode ser Não pode ser Eu e Koga Finalmente eu vou acabar com o Saruto Eu e Koga Cadê você? Apareça! Que tal eu destruir essa vilha Dessa vez o água que não tá aqui Você não ouse Encostar na minha vilha, Koga Você não tem nada Você não tem nada Você não pode me ganhar Ainda mais que você não vai ter mais a transformação com o meu irmão Eu posso não ter mais a transformação com o seu irmão Mas eu treinei, Koga Eu treinei muito Vamos ver se você gosta disso O quê? Tá gostando, Jamehada? Tá gostando, Jamehada? É um chakra gostoso, né? É um chakra gostoso Pode comer à vontade, Jamehada Ai Como você pode ir? Como? Impossível Você Você tem essa arma Ai Tá Mesmo assim Essa arma não vai conseguir sugar meu chakra Nem um pouco Nem um muito Não, na verdade você consegue sugar Mas não tanto Ah é? Vamos ver então Se você é paro pro meu xidore vermelho Algo que eu aprendi com meu avô Toma Você é muito forte Mas eu vou te dar a rodadinha Rodadinha é você Por que que você insiste em chamar o Jouto do meu avô em rodadinha? Vamos lá Vem, Saruto Vem Você tá forte mesmo, hein? Você tá forte Mas assim Você não é nem um pouco daquele que você tinha esse tempinho atrás, né? Eu não preciso de chakra natural pra ganhar de você, Koga Eu não preciso mesmo Não precisa mesmo? Você jura? Juro Vem, vem Vamos ver se você consegue me acompanhar, então Deixa eu ver, hein? Deixa eu ver Vamos ver se você consegue me acompanhar Eu vou te bater Eu vou te bater, entendeu? E você vai levar uma Ai 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 Realmente funciona, funciona Ai Eu consigo Me mexer direito Tá sentindo alguma coisa sugando a sua energia natural, Koga? Sei por que que é isso O que que é isso? Eu vou te mostrar por que você não pode encontrar Por que você não tem sangue, Ryuga Só porque isso vai ser o seu fim Isso que vai acabar com você Isso que não vai deixar você fazer nada de mal pro mundo O que que tem isso? O impossível Foi destruído já Como isso? Você gostou, Koga? Tá sentindo a sua de natural sendo drenada aos pouquinhos? Ai, eu não acredito Não é impossível A única coisa que podia me derrotar Era isso Eu tenho que fugir daqui Sai daqui Você não vai fugir Volta aqui Eu tenho que sair daqui logo Pelo visto O Tenchigan de Ramura realmente funciona Realmente funciona mesmo Isso vai ser muito bom A gente vai conseguir derrotar ele Sem precisar de chaca natural Isso vai ser a melhor coisa do mundo Ai, ai Eu fiquei muito feliz Que isso adiantou Ai, a cara dele quando ele viu Ai, meu Deus Que que é isso? Quem que tá aí? Ai, é você, vovô? Vovô, o que que tá fazendo? Saruto O que? Eu acabei de ver Eu acabei de ver Vi o que? O que você fez? Eu não fiz nada Não? Não Eu nem vi o Ikoga saindo da base secreta agora É, mas foi pra ele ver o Tenchigan de Ramura Que ele sabia que isso sugava a energia natural dele Saruto Isso aqui era pra ser escondido só pra eu e você ver Não pro nosso inimigo O maior inimigo ver Mas agora a gente sabe que isso funciona contra ele Ah, agora a gente sabe Ele sabe onde é que tá a nossa base secreta Isso aqui não serviu pra nada Mas ele não pode entrar aqui, vovô Mas, Saruto E se ele arranjar o jeito? Se ele te subornar? Se ele me subornar? Se ele subornar seu pai? Subornar o seu... Ai, meu Deus Ele só entrou aqui porque eu tava com ele Saruto, Saruto, Saruto Ai, isso é porque a base secreta não é mais secreta? Ah, é, é Ah, isso eu não posso fazer nada Dá pra durar dois segundos com uma base secreta, hein? A gente vai ter que mudar de lugar logo, logo Tu vai ver Ai, meu Deus do céu Mas, vovô, funcionou Funcionou com o Tricoga Isso é muito bom Ah, é Isso devia funcionar Por causa do chakra natural Ele lutou contra você? Você expulsou ele? Ou o que aconteceu? Bom, a Chamehada funcionou um pouco contra ele já, né? Ela sugou bastante chakra dele Ai eu venho vindo pra cá E ele foi ficando fraco, vovô Então é só a gente usar aquele negócio contra ele Então, tudo bem A sua Chamehada sugou chakra dele? Sim Ela gostou bastante, né Chamehada? Tô vendo Ela tá muito forte Isso você sabe, né? Que ela tá ficando mais forte, né? A cada vez que você faz isso Ai, sai! Ai, vovô Ainda bem que eu desviei Não foi nada Tá, agora a gente tem que achar alguma maneira, vovô Ou a gente pode continuar só nas bussas de itens lendários, né vovô? O que você acha? Hum, itens lendários? Você tem alguma ideia de qual pode ser o próximo? Eu tenho um mapa aqui A gente tem que ir pra lá, entendeu? Tá, então vamos Você não vai me contar de novo? Não, até você chegar lá Ai, meu Deus do céu Já avisei pro teu pai Tá bom Meu Deus do céu Eu sempre tenho que fazer as coisas com o meu avô Ele nunca me conta as coisas Que raiva Ai, meu Deus Eu sempre tenho que fazer o uso